Tem previsões, por exemplo, que eu escondo Porque não tem necessidade Eu saberia de muito mais coisa que eu poderia contar Mas eu também tenho amor à minha vida Não quero ser morta Porque vai saber a maldade do mundo Sempre tem um louco por aí E a cada dia que passa Acho que a maldade está ficando cada dia mais evidente Na verdade, a gente já entra nesse assunto A gente está no apocalipse Então, na Bíblia fala que o amor de muitos iria esfriar E o que é esfriar? As pessoas não estão nem aí se matar Matou, deixa, vamos pegar uma cadeinha ali E depois a advogada que me tire, sabe? As pessoas não têm mais aquele amor E aí o pessoal dá muito golpe com o meu nome no TikTok Tipo, vende mantra por R$9,90 Que nem eu Tem milhares de contas suas no TikTok Meu Deus, eu contei esses dias Tem mais de 120 contas E daí como é que eu vou Os cortes da internet mesmo Porque assim, eu não consigo ter tempo De ficar fazendo cortes de live, gente Uma coisa que até inclusive no podcast de ontem Dos nossos colegas a gente assistiu Que marcou muito essa questão Pra mim de você falar sobre a questão do apocalipse E assim, eu sei que eu vejo que você é uma pessoa de luz E está aqui pra nos guiar E como a gente pode se proteger? Infelizmente o ser humano Como você mesmo falou Está passando por várias provações E a gente infelizmente não está evoluindo Sim, na verdade o ser humano se corrompeu Nós estamos corrompidos pela tecnologia Inclusive eu Tipo, eu não consigo ficar sem falar Com os meus seguidores no Instagram, sabe? Então é uma coisa que A gente está encapsulado Dentro de uma tecnologia O apocalipse ele está aí Ele vai se cumprir Só que como eu falo Por mais que eu fale, fale, fale As pessoas só vão passar a acreditar em mim Quando vai dando as previsões acertadas Por exemplo, uma delas é dos alimentos Que eu falei que eu vou começar a ensinar a guardar alimentos Como preservar o feijão, o arroz Porque eu sei que vai vir esse tempo, sabe? Então, só que as pessoas não têm essa noção É que a gente tem uma imagem de apocalipse dos filmes, né? Aquela questão do filme Que vai vir, que vai vir Mas na verdade, se tu for parar pra ver As pessoas estão igual uns ratos envenenados Em busca de dinheiro Uma vez as pessoas me chamavam e pediam Chai, fulano gosta de mim O meu amante, sei lá quem gosta de mim Agora é chai Vou ter dinheiro Chai, vou ficar rica Claro que eu sou coach da prosperidade E eu digo que tem como tu ficar milionária sim Porque eu superei a miserabilidade E falo e ajudo quem quiser também fazer o mesmo Só que eu digo assim no sentido de As pessoas, não sei Elas estão robóticas Sabe? É bem estranho falar Mas é uma sensação de que nós estamos dentro de um Na minha cabeça é assim Dentro de um sonho E tipo, o apocalipse está acontecendo E as coisas estão se cumprindo Mas a gente tem uma visão conturbada As pessoas acham que tudo é coincidência, sabe? E como a gente poderia fazer pra se proteger? Na verdade é assim Não tem outra coisa no mundo Que tu pode fazer A não ser ser uma boa pessoa Porque a boa pessoa, querendo ou não Ela vai ser guiada pelo Espírito Santo E ser boa pessoa não quer dizer que tu nunca traiu Que tu nunca aprontou E que Deus não vai te castigar Não é isso Eu estou falando boa De errar Assumir que errar E pedir perdão pra Deus do coração Sabe? Não fazer maldade E não ficar puxando o tapete do próximo Porque tem gente que fica o dia inteiro matutando Nossa, ó Aquela pessoa está feliz Como é que eu posso fazer pra ferrar com ela, será? Ah, é isso Comenta-se pra gente Sobre as suas viagens Serem de carro E não de avião Não vou de avião Odeio avião E só se eu achar um tapete mágico Não vou de avião Mas você já previu algo pra você Sobre avião Não tenho uma sensação boa Já previ Não tenho uma sensação boa Inclusive as minhas advogadas E o pessoal da minha equipe Enfim Eles foram de avião E eu fiquei no carro com meu marido lá Que nem o Bob Esponja Quando eu saí do carro Era só me colocar pra fora São o que? Doze, quinze horas de viagem? Dezessete, amada Dezessete, caramba São Caramba, olha só E sempre foi assim Na verdade, assim Como eu não era conhecida Eu nunca pensei em andar Porque eu não tinha dinheiro Nem pra andar de ônibus, né, gente? Então vai pensar De andar de avião Que jeito? Ah, você faz bastante previsões De pessoas famosas De artistas Sim Você Isso chega pra você De repente Ou você vê a pessoa É que assim, ó Quando me pedem Eu vejo e falo Bem simples Tipo, ah, quero uma pessoa E faço e falo Aí depois Ah, a Shai falou Ó, a Shai falou E é assim que vai indo E agora que você está estourada Eles te procuram Muitos te procuram Muito Alguém muito famoso Anitta Anitta, Anitta querida Anitta Anitta é uma pessoa muito humilde Assim, sabe? E não por ser famosa Eu acho que essas pessoas Que são famosas Elas sofrem muito mais Do que pessoas Que são comuns Porque elas Têm medo Tipo, ah, de consul Porque tem muita gente Que se aproveita, né Do dom Daí depois vai lá E divulga a pessoa E depois vai lá E avatalha com a pessoa Sabe? E eu não sou assim Eu sou bem tranquila É, realmente A humildade é grande aqui Viu, gente? É verdade De verdade Porque daí Se tu fizer isso De expor Por exemplo Um famoso dessa dimensão Ninguém mais vai consultar contigo Pois é Vamos ver as cartas Dos artistas? Vamos ver Para alguns artistas Vamos, com certeza Então manda aí Vamos lá Agora é hora das cartas Você pode O que que as cartas Têm É Vidência Clarividência E as cartas O que que Influencia As cartas Na parte da Vidência Ou clarividência É que assim Como eu sou videnta Eu só confirmo Com o baralho Sabe? Porque fica muito estranho Por exemplo Eu falo Ai, gente Eu vou tomar uma gola de café Eu falar que tenho Vidência sem as cartas Sabe? Tá, então assim Você vê Mas as cartas As cartas te ajudam É um complemento No caso Isso, é complemento Você pode sentar aqui Para me ajudar A escolher as cartas? Claro Você troca o café Para mim? Por favor Que eu não estava Conseguindo tomar A gente não deixa Não é que eu estava Assim O ar-condicionado Aqui está alto Porque hoje está Um dia de calor Você quer saber De alguém especial? Ah, vamos Vamos começar Com a Maira Icardi E o Thiago Negro O novo casal Qual é o futuro deles? O Arthur também Já consultei ele Ele é seu cliente? Sim Maira Meu Deus Meu Deus Esse meu Deus Já não foi uma previsão Muito boa Eu me arrepio Com esse meu Deus Tira quatro cartas Tira o quarto Tiro e já Já Coloco ela Já pode virar Carta da cobra Carta da âncora Cobra não é muito bom Não, né? Não A carta do caixão E a carta da aliança Exatamente no que nós estamos falando Para te ver como que é as energias Bom, aqui apareceu algo muito firme no começo Algo que ia dar super bem Pois a carta da âncora Ela fala que algo que A âncora ela cria o que? Limo no mar, né? Ela é uma coisa ancorada Porém, depois aqui Veja um fechamento de ciclo Uma traição Eu vou ser bem sincera contigo Um deles Vai sair desse relacionamento Até com problemas na justiça Ô, louco Que isso Vamos para o próximo Então, qual é o próximo, Ana? Virgínia e Zé Felipe Virgínia e Zé Felipe Vamos ver Esses daí também são polêmicos demais Que isso Já consultaram você? Não Ou já acreditaram em alguma coisa sua? Pode ser que sim Mas acho que eles não gostam muito de mim Virgínia e Zé Felipe Vamos lá Vamos lá Quatro também? Uhum Ratos Meu Deus, gente Meu Deus Só a carta da boca Tira aqui Assim, ó O que que remete Pra quem entende o baralho, tá? A carta dos ratos Com o cachorro E a carta da árvore Que é a carta da saúde Fala Que logo, logo Um deles vai descobrir uma doença Porque a carta dos ratos Fala de doença A carta do cachorro Nesse caso Fala de tratamento Porém a espiritualidade protege Mas vai ter um diagnóstico Dentro da família deles Onde vai abalar as estruturas, tá? Então tem que pedir proteção Para o espiritual É isso aí Talvez vocês não acreditam Começam a acreditar É verdade Próximo Pra maravilhosa Pra Anitta Anitta Desculpa Desculpa Não tem problema Já virei três de uma vez Tá, galera Ela vai ser muito grande ainda, tá? Só que eu não tinha visto realmente isso Na consulta dela A carta do urso fala De um incômodo Que ela vai ter Nas redes sociais Alguém vai expor algo dela Que é muito grave Trazendo polêmica A carta do urso Então tem que cuidar Tá bom, Anitta? Mas a chave Tá nas mãos dela Pra grande melhoria Com certeza Ah, vamos falar De uma pessoa Que tava nas mídias agora E que inclusive Você já tinha falado Dessa pessoa do Faustão Ah, querido do Faustão Você acertou também, não foi? Sim, eu já vi o Faustão Pessoalmente A energia dele é Não, e o trabalho Que ele tá fazendo agora Eu quase morri Quando eu vi ele na frente Eu não conseguia falar Eu fiquei só olhando Em vez de tirar uma Maravilhoso Faustão Vamos ver Faustão, cigana O que vai ser agora? Os próximos passos dele, né? Vamos ver Caminho Navio Estrela Tira mais quatro, por favor Mais quatro Ratos Mais esse Bom, eu permaneço Com a mesma previsão Que eu tive No momento A espiritualidade Protege ele Mas ele tá bem Debilitado Então eu não vou mentir Pra vocês de casa Aqui me fala Que ele vai passar Tipo no hospital Em casa No hospital Em casa Então ele tá com a saúde Como todo mundo sabe Que ele fez o transplante E tal Mas a saúde dele Tá muito debilitada Então pode Esse transplante Ele pode trazer Um outro problema Por exemplo Ajeitou um órgão E estragou outro Sabe? Então tem que cuidar É, transplante É complicado Tem a parte da rejeição Tudo, né? Então tem que Tá de olho nisso E aí, amiga Qual é o próximo? Ai, vamos pra um Que eu sei que A Chay não gosta muito Mas as pessoas Sempre pedem, né? Que é a questão Da política, né? Sim Então o nosso ex-presidente E o nosso atual presidente Ex-presidente, tá Vamos lá Lula Tira duas cadras pro Lula E duas pro Bolsonaro Aqui Lula E aqui Bolsonaro Duas Lula Isso Duas Bolsonaro Então Lula Bolsonaro Bom Assim, o que que eu vejo? Tu pensou em Lula aqui Ou Bolsonaro? Lula aqui E Bolsonaro aqui Tá A carta do Lula Então mostra A questão de exames E de montanha Gente Como eu falei pra vocês Infelizmente Eu vejo grande perigo Na vida do Lula Uma debilidade muito grande Eu vejo aqui Que ele vai passar por exames E ele vai ter obstáculo Ele vai ter que passar Por mais uma cirurgia Eu lembro que ele ia passar Por cirurgia do quadril Mas não é essa que eu vejo, tá É alguma outra mais invasiva Que vai ter que ser recuperado Pra outra coisa Tira mais duas pro Bolsonaro Por favor Bom Aqui mostra a carta do dinheiro Algo em oculto Relacionado ao dinheiro Deixando bem claro Que eu não sou nem Lula Nem Bolsonaro Que eu voltei Naquela moça lá Que eu não me lembro o nome Simone, Soraya, sei lá Aqui me mostra Algo oculto Relacionado ao dinheiro Sendo descoberto E trazendo problemas Para o Bolsonaro A saúde dele Péssima também Eita Também passou Com uma cirurgia recente Mas ele tem Como eu falei Uma grande chance De ter infecção Uma septicemia Caramba Já aí Vamos algo mais geral Nosso país Recentemente Você fez previsões Com relações A desastres climáticos E o que você vê Agora para o nosso país Brasil e mundo cigana Brasil A água da coisa Está ali embaixo Está aqui Brasil e mundo cigana Corta três montinhos Para mim Três montinhos Qual que você escolhe? Esse Vou abrir um geral Brasil, Brasil Bom, eu já vou aproveitar Qual que você escolhe? Esse Bom, então eu já vou aproveitar Para fazer algumas previsões Para os meus seguidores Ali, né Do Brasil e do mundo Que eu sempre faço na live Mas já que a gente abriu A gente já faz aqui Tá Fazer uma mesa real Olha, abriu o baralho todo Galera Bom, então aqui A primeira coisa que me mostra Aqui é a questão De um relacionamento Assim, ó Vai ter A sensação que eu tenho É de um Casal Né, hétero Que o homem Está envolvido com outro homem E isso vem A mídia É alguém que ninguém espera Tá A outra previsão Que eu tenho para o Brasil E para o mundo Na minha visão Inclusive eu estou olhando Eu estou tendo uma visão Eu vejo uma criança Ou um adolescente Pendurado em algum lugar Como se fosse uma ponte Ou um prédio E um Um homem de camisa preta Ele tenta segurar Essa criança Isso vai virar notícia Eu não sei se alguém Está tentando Se alguém fez de propósito A sensação que eu tenho É de alguém tentando Puxar essa criança Para cima Aqui, ó A carta da torre Representa algo alto, tá Nós vamos ter a perda De uma cantora internacional Aqui me mostra Que ela tem um aspecto De uma criança Ou seja Um rosto fino Um rosto mais delicado Isso vai trazer Bastante sofrimento Aqui também me mostra Uma A carta do urso Da movimentação Uma greve Uma greve Trazendo Até mortes Eu vejo um Tipo Alguém se pisoteando Assim, sabe Algumas bandeiras Coloridas Sendo levantada E mortes Isso repercutindo Bastante no Brasil E no mundo Em questão climática E coisa assim Não parou a chuva ainda Inclusive A carta do navio Me remete A Itália Um grande destroço Assim Na Itália Trazendo mortos E feridos A Itália A A Itália A Itália A itália Legenda Adriana Zanotto